Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Quão maravilhosas são vossas obras, ó Senhor, por sobre elas derramai o vosso Espírito. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reunidos, meus irmãos, minhas irmãs, ao meio-dia, nesta quinta-feira, para este momento mariano, vivendo o tempo pascal, as alegrias da ressurreição de nosso Senhor, que trouxe para nós a esperança de um mundo e uma vida melhor, a esperança de vida eterna. Pedindo sempre agradecidos a Deus por todo o bem que Ele nos dispensa por meio de Seu Filho Jesus. E Jesus sempre a interceder junto do Pai para a nossa felicidade. Como Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Queremos rezar neste momento mariano, pedindo pela humanidade, pelo nosso mundo que está enfermo com a doença, essa pandemia. Pedir pelo nosso Brasil, para que sejam encontrados os melhores meios para evitar o contágio e para poder acudir aos doentes, aos infectados, bem. Para que nós tenhamos responsabilidade de respeitar o isolamento social, o distanciamento social, não sendo correndo o risco de ser contagiado e também correndo o risco de sermos transmissores desse vírus. Que saibamos guardar este tempo de reclusão para o bem, para a vida nossa e a vida dos nossos irmãos. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora junto a Seu Filho Jesus Cristo e saudando Maria por todo o bem que ela intercede junto de Seu Filho. Rainha do céu, alegrar-vos, aleluia! Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, ressuscitou, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos! Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedem-nos, vos suplicamos, por sua Mãe, a Virgem Maria, que alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora abençoar a água que sirva para nós de alimento, de remédio, de conforto em nossa vida. Pai de amor, Senhor do céu e da terra, nós vos pedimos e digneis abençoar esta água que vossos filhos e filhas trazem junto de si, para que sejam elas para nós conforto na nossa caminhada, alívio em nossos tormentos, força em nosso viver. Que pela poder da vossa graça, desça sobre esta água a vossa benção, de nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos também na hora do almoço, na hora da refeição. Agradecer a Deus pelo alimento que temos em nossa mesa e trabalhar para que também saibamos partilhar com aqueles que não têm, com os que passam necessidade. Que nós saibamos dar do que temos e até do pouco que temos, tendo a certeza que quem assim age não faltará para ele. Derramai, Senhor, no coração desses vossos filhos e filhas que estão para receber, tomar sua refeição. Abençoai este alimento para que seja ele sustento para o nosso corpo e para a nossa vida. Agradecidos, rezei-nos ao nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Nosso Senhor e logo mais às 17 horas estaremos celebrando a Eucaristia. Até mais, se Deus quiser. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança. Ó Senhora Aparecida, Viva Mãe de Deus e Nossa, Sem pecado concebida. Salve a Virgem Imaculada, A Senhora Aparecida.